Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a Nossa Senhora. Obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, Sarinha? Nós vamos fazer uma torta, torta de repolho cremoso na frigideira. Pronto, tá em 5 minutos. É torta de repolho cremoso, pronta em 5 minutos na frigideira. É isso. É isso, isso, isso gente. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica. Que pode substituir uma janta ou um almoço, gente. Vamos lá. E você que gosta de repolho então, a gente vai precisar de um ovo. Aqui gente tem praticamente um copo de repolho picado, tá? Então vamos lá, começar eu vou dizendo o que vai e o que não vai. Aqui a gente vai fazer isso. A gente vai bater primeiro o ovo. Aí nós vamos colocar um pouquinho de sal. Tá? Só uma pitadinha. E aqui a gente já vai colocando, tá pessoal? Aqui tem um copo, como eu falei, de repolho. Comenta aí nos comentários, vocês gostam de repolho, gente? Eu gosto de vocês. É que a gente só vai misturando aqui essas outras coisinhas. Que vocês estão vendo. Aqui é meia cebolinha, metade da metade da cebola. Uma bandinha de tomate. E o recheio vai ser calabresa. Aqui é metade de uma calabresa. Aí você vai misturando tudo, ó. Aqui a gente vai colocar o orégano, gente. Um pouco de orégano. É opcional, tá pessoal? O orégano. Vamos colocar também um cheirinho verde. Também é opcional. Deixa eu colocar no prego as coisas que eu já coloquei. Pronto em cinco minutinhos, né, Sarinha? Na boca do fogão, na frigideira. Olha aí. Bem saudável. E agora a gente vai precisar de... Uma colher de... De requeijão também, pessoal. É opcional. Se você não gostar, não coloca, tá? E aqui... Desculpa, gente. Eu tenho que... Gente, o celular. É o tripé. É o tripé que tá afogado. Sei lá o que é, né, Sarinha? Uhum. É que a gente vai colocar... Já coloquei uma colher de requeijão. Aqui a gente vai colocar uma xerica dessa pequena. De leite. E um copo desse de farinha de trigo. E misturar. O trigo, você não quiser comer trigo, você pode substituir pra outras coisas, tá, gente? Outras coisas que substituem o trigo. Tem gente que tem problema de lactose, essas coisas que não pode. Lactose é leite. Trigo é outro nome, né? Lactose é leite. Pois é, mas tem pessoas que não gostam. É glúten. É. Tolerância a glúten. E cada um é um diferente. Então, meus amores, vocês viram que o preparo foi muito rápido aqui, ó. A gente já misturou tudo, né? Só tá faltando a gente colocar um pouquinho de... De fermento, gente. Como eu falei, o preparo é tudo rápido. Olha, a gente coloca um pouco de fermento. O fermento também é opcional, tá, gente? Se não quiser. Pra ficar mais saudável. Pronto, gente. Já misturamos tudo. Agora a gente vai levar lá pro fogão. Bom, então vamos lá, meus amores. Então, meus amores, olha. Ela ficou super cremosa, ó. Muito bonitinha, não tá? Aí você vai pegar uma frigideira. Você vai untar com azeite, com óleo. Com o que você preferir, tá? E aqui a gente vai colocando. Ela aqui dentro. Você pode usar outros recheios também, tá, pessoal? É só uma opção. Aí é que a gente vai ajeitar ela. Vamos deixar ela aqui, gente. E já, já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia. Então, pessoal. Aí você vai pegar a espátula e vai fazendo isso aqui nela, ó. Ela vai ficando bem redondinha. Aí você, quando fizer isso, que ela ficar tipo dançando. Aí você vai pegar um prato. Teve uma escrita que diz que eu nunca mostro eu virando. Gente, eu sempre mostro, ó. Eu sempre coloco aqui e faço isso. É porque, às vezes, o ângulo não dá de pegar, ó. Ela tá aqui, ó. A coisa tá aqui. Agora eu vou voltar aqui, ó. Vou pegar bem aqui a espátula pra ajudar. Aí agora, ó. Coloquei esse outro lado. Porque esse outro já está pronto. E agora o que a gente vai fazer? Vou agora finalizar aqui. Terminar esse outro lado. E quando ela estiver pronta, a gente volta lá pra gente mostrar como ficou essa delícia. Então, meus amores. Pronto. Já está aí. A nossa delícia de hoje. Sarinha, você tá muito cheiroso, né? Porque ele cheirando só a calabresa, né? Uhum. Muito, muito mesmo. Aí, gente, eu vou só abrir pra vocês verem. Pronto, Sarinha? Sim. Então, a gente... Deixa eu colocar ela aqui. Olha, pessoal. Gente, dá pra umas quatro pessoas comer. A gente vai abrir aqui, ó. Olha o repolho aqui. Olha, gente. Ui. A delícia que ficou. Olha. Deixa eu colocar aqui, Sarinha, também. Pra foto. Então, meus amores. Ficou assim. Ó, o tamanho da fatia que a gente tirou aqui, ó. E ainda tem isso tudo. Então, olha. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. A gente vai finalizar por aqui, tá, gente? Isso aqui, com certeza, deve estar uma delícia. Então, é isso, meus amores. Quando estiver chegando esse vídeo, você vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.